É mais um dia de sol na zona leste A favela lotada, a morte sobe dentro Ao passar do tempo foi desenvolvendo Aquela bela criança foi amadurecendo Antes brincava no parquinho de balanço Hoje segura o oitão no descanso As crianças são o motivo e a esperança Não tem nada na vida, põe na balança Presta atenção meu irmão É ver o que você faz, tá ligado meu bom? Ajude a quem tem que ser ajudado Presta atenção, e vários ajudando os caras aí Não tem nada a ver, tá ligado? Proceder tem que ser É mais um dia de sol na zona leste Tem que ter, proceder Tem que ter, proceder É, assim que é É mais um dia de sol na zona leste Tem que ter, proceder Raiou mais um dia na periferia Onde não é fácil pra viver no dia a dia Seguimos sempre em frente sem murmurar É, um montão, várias fitas Seguimos em frente sem murmurar Pois várias fitas mudou de um tempo para cá Mas, mas mesmo assim não deixei de agradecer Hoje, hoje eu posso agradecer Por várias fitas que eu passei para aprender Tá ligado meu bom? E hoje eu falo pra você então Siga pra frente, tá ligado? Sem olhar pro lado Pois o caminho é só um Tá ligado meu bom? É mais um dia de sol na zona leste É mais um dia de sol na zona leste Esse aí é o Get Back